Boa noite, noite de 16 de outubro, com Charles Spurgeon. Pois em ti está o manancial da vida, Salmo 36, verso 9. Há momentos em nossa experiência espiritual em que o conselho humano, a empatia ou as ordenanças religiosas, não nos consolam nem auxiliam, porque nosso Deus gracioso permite isso. Talvez seja porque temos vivido muito tempo longe dele e ele, portanto, remove tudo aquilo a que nos habituamos depender para que ele possa nos direcionar a si mesmo. Viver na fonte principal é algo abençoador. Quando nossos cantis estiverem cheios, estaremos dispostos, como Agar e Ismael, a ir para o deserto. Porém, quando estiverem vazios, de nada servirão. E só nos restará aclamar, Tu és o Deus que vê. Somos como filho pródigo. Amamos o chiqueiro dos porcos e nos esquecemos da casa de nosso Pai. Lembre-se de que podemos construir chiqueiros e debulhas a partir de qualquer forma de ritual e ordenança religiosa. Ainda que sejam abençoadas, se a colocarmos no lugar de Deus, passam a não ter valor algum. Qualquer coisa se torna ídolo quando nos mantém distante de Deus. Deve ser desprezada se adoramos no lugar do Senhor. O filho pródigo nunca esteve mais seguro do que quando foi impelido a retornar a seu Pai, pois em nenhum outro lugar pôde encontrar sustento. Nosso Senhor nos favorece com fome na terra para nos fazê-lo, buscá-lo ainda mais. A melhor situação para um cristão é viver completa e diretamente na graça de Deus, ainda permanecendo onde estava no início, nada tendo, mas possuindo tudo. Que nunca, por nenhum momento sequer, pensemos que estar de pé seja fruto da nossa santificação, nossa mortificação, nossa virtude ou nossos sentimentos. Mas sabemos que porque Cristo ofereceu expiação plena, estamos salvos, pois somos completos nele. Não tendo nada em nós mesmos em que possamos confiar, a não ser descansar nos méritos de Jesus. Sua paixão e vida santa nos provém o único solo seguro em que podemos confiar. Amado, quando somos levados à condição de sentir sede, temos a garantia de poder retornar à fonte de vida com avidez. Que meditação maravilhosa, que nós possamos ir nele que está o manancial da vida e que jorra uma fonte para a vida eterna. Uma boa noite, amanhã nós voltamos com mais uma meditação com Charles Spurgeon. Manhã e noite com Charles Spurgeon, o seu Devocional Diário.